Olá, seja muito bem-vindo ao canal Juntando as Peças do Autismo. Eu me chamo Jaqueline e aqui nesse canal a gente fala de todo o santo relacionado à qualidade de vida da pessoa no espectro autista. Eu resolvi dar uma passadinha rápida para compartilhar com você a rotina escolar e estruturada visual que eu produzi para a Valentina para este ano. Eu peço desculpa que eu estou segurando o celular com a mão, então vai tremer um pouquinho, tá? Então, ficou assim. Desse lado aqui eu tenho um banco de imagens e aqui a rotina, tá? Então, eu tenho, por exemplo, tá? Chegada, leitura, matemática, lanche, parque, arte e ir embora. Aqui em cima você pode escrever com canetinha o dia, né? A data. E aqui vai o dia da semana, tá? E à medida que essa rotina for sendo executada, a criança retira o cartãozinho e passa aqui para o lado do banco de imagens, tá? Deste modo, ela compreende que essas atividades já foram executadas e que o horário de ir embora se aproxima, tá bom? E aí, uma outra coisa que eu acrescentei este ano foi a seguinte estratégia. Vamos supor aqui o cartão de matemática. Vamos supor que agora vai começar a aula de matemática. Então, nós vamos tirar o cartãozinho e passar para cá, para este quadro, olha só. Vamos estudar matemática. Então, quantas atividades de matemática nós vamos fazer? Nós vamos fazer três atividades de matemática. Então, nós vamos, à medida que a criança executar a atividade, nós vamos retirar do fazer e passar para o feito, tá? Sempre entre uma atividade e outra, a minha sugestão é que a criança seja permitida de fazer uma pequena pausa, tá? Se possível, nesse momento, inclusive, receber um reforçador, né? Por ter realizado aquela atividade, para que ela deseje realmente voltar a fazer atividade, né? E fazer a atividade número dois, tira do fazer, passa para o feito e dá mais uma pausa, tá bom? Oferece o reforçador. E assim, sucessivamente, tá? Terminou a terceira atividade de matemática, então, concluímos e ela volta para a rotina e agora nós vamos para o lanche, tá? E assim, sucessivamente, até a hora de ir embora, ok? Então, ficou assim a rotina escolar, né? Essa rotina, ela precisa ficar na escola, de preferência, e o professor auxiliar ou estagiário que ficar com a sua criança, antes dela chegar, ele vai conferir com o professor de sala qual vai ser a dinâmica da aula, para que ela possa montar com antecedência, e de modo que a criança, quando chegar na escola, já esteja montado e você já possa repassar com ela todas as atividades que esperam ela nesse dia, porque como eu já falei no vídeo anterior, até vou deixar nos cards, a previsibilidade é muito importante para as nossas crianças no espectro, tá? A boa notícia é que todas as pessoas que estão adquirindo o livro Autismo, um olhar por inteiro, estão recebendo de presente este modelo de rotina, tá bom? Então, fica a dica para você, você pode aqui copiar, e se você adquirir um exemplar do livro Autismo, um olhar por inteiro, vou deixar nos cards o vídeo onde eu falo sobre o livro, que está incrível, super completo, você já recebe este modelo de rotina para você utilizar, tá bom? Então, muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!